Certo dia meu santo primaz Me respondeu antes de eu perguntar Uma pergunta que eu ia fazer Me respondeu antes de eu questionar Quem vai me convencer Que meu profeta me tornou Quem vai me convencer Que meu final é mais do que bom Pois a lei devia nossa vida Uma palavra de Deus que me tornou Pois a lei estará ferida A profecia que ele aceitou Certo dia meu santo primaz Faz milagres impressionáveis Ele manda socorro do céu Quando as dores não são suportáveis Quem vai me convencer Quem vai me convencer Quem vai me convencer Que seus milagres não são real Pois a lei devia nossa vida 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 Quem vai me convencer Quem vai me convencer Que seu confeio que seu confeio Que seu confeio não é sempre mais Pois a lei devia nossa vida Nossa vida não existe de paz Pois a lei devia nossa vida 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 Todo dia, meu santo primaz, nos protege e vela por nós, mesmo quando estamos longe, Ele pode estar perto de nós. Quem vai me convencer, que meu santo está me adorou. Quem vai me convencer, que o santo em mal aorou. Pois além de dar as suas bênçãos, esse santo é o Senhor que me adorou. Pois além de nós os filhamentos, este santo é o Deus do céu Vivo tanto, meu santo primaz, ao pastor que faz tanto por nós Ao profeta que tanto ajuda, servir a Deus além de nossa voz Quem vai me convencer que meu santo é de Deus Quem vai me convencer que meu profeta não é o céu Pois além de santo é o pastor, este alguém tem que ser de Deus Pois além de santo é o Senhor, este alguém tem que ser do céu Obrigado meu Deus que Jesus, obrigado Mãe Virgem Maria Obrigado ó Santa Vamosa, por este santo que ao céu nos guia Obrigado, meu santo pastor, este alguém tem que ser do céu Pois além de santo é o Senhor, este alguém tem que ser do céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL